Fala galera, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aqui mais uma figura da Marvel Selects O Deadpool É galera, essa figura que está simplesmente fantástica Rica Rica em detalhes Pode ver que ela está extraordinária mesmo Veio com muitos itens, tá vendo? Vou mostrar pra vocês depois os itens separados Pistola, espada Uma metralhadora, metralhadora não, isso é um fuzil Parece Fuzil Veio umas faquinhas ali que lembra, aquelas faquinhas da Electra, lembra? E essa base fantástica Deixa eu mostrar aqui pra vocês Os detalhes dessa base que eu fiquei E é pesada, viu? Uma base assim Pesada Show de bola Primeiro Olha os detalhes dessa parede Toda furada A bala E a cor Textura Olha Tijolo quebrado Muito, muito perfeito Eu achei extraordinária No chão Olha as balas Olha as balas Tipo, fiel mesmo ao muro metralhado Olha as pedras Olha as pedras Tá vendo? Show de bola Essa base, falar com vocês Tá show mesmo Agora vamos A figura Ao nosso querido Deadpool Primeiro vamos lá Sempre mostro pra galera aí O tamanho da figura Ó, se a gente pegar Medir Vamos ver se tá certinho aqui O pé Até o final da cabeça Tem 19 centímetros É alta 19 centímetros Lápis de 19, tá vendo? 19 centímetros E, cara Tem muita coisa que falar aqui não A não ser que É uma figura perfeita A articulação dela Tá show de bola Mostrar pra vocês aqui A pistola Que eu achei Muito chique E o que eu achei chique também, cara A posição Fica certinho Show de bola mesmo Vem com duas pistolas A outra tá aqui No coldro dele Tá um pouco sem fogo, galera Porque Acho que ela tem essa claridade Vem esse fuzil Show de bola também Cara, as armas eu achei Muito da hora Assim que a gente sempre Pensar em plástico e tal Mas Tão bem detalhada Tão bem detalhada Vem essas duas espadinhas aqui Que eu não sei o nome Galera, se souber Comentem aí pra mim Por favor Lembra Lembra Aquelas espadas da Electra Lembra Veio Essas duas espadas também Show de bola E tem também uma coisa Que eu achei interessante Que é Essas Que já vem No personagem Mas não dá pra Tirar Uma saia fixa Que é Essa faca aqui Vem também Tipo Uma outra espécie De faca aqui Chique demais, galera O cinto Dele Olha Que chega aqui Cara, ele tá muito baixo Cinto Muito da hora Detalhado E a articulação Dele também É bem da hora Show de bola mesmo Mova a cabeça Braço e mão Cotovelos E aqui A articulação Já é Aqui em cima Não mexe Essa parte do ombro Mexe Essa parte Já de cima A cintura dele Mexe Só pros lados Não tem aquele Negócio Pra cima Pra baixo As pernas Também Articulação Aqui No joelho E Nos pés Não tem A articulação Da canela Como alguns Mais uma coisa Que eu achei Interessante É que a articulação Do joelho É em dois pontos Cara Ó Ó Embaixo Tá vendo São dois Então dá pra você Fazer Dobrar bem Praticamente Vai lá na bunda Vou perder Muito bem Articulada Tá É uma figura Fantástica Pra quem É fã Do Deadpool Essa figura Não pode Faltar na coleção De vocês Olha o detalhe Doce Coldre De guarda-arma Cinto Na cintura Dele Também Tá Show De bola A marca Aqui Do Deadpool Show de bola Galera E é isso aí Valeu Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Pode ficar à vontade Nos comentários E lembrando Também Que o preço Dessa figura Você pode achar Ela até De R$99 Isso mesmo Não é cara Tá Se vocês Tiverem dúvidas De locais Pra comprar Sites confiáveis Pode comentar aí Que eu dou dica Pra vocês também Tá Valeu Forte abraço Fui